Música O Estado da Arte de hoje faz uma busca ancestral pelos primeiros passos da universidade mais antiga do Brasil, fundada em dezembro de 1912, a então Universidade do Paraná nasceu do sonho de emancipar as mentes de uma pequena e acanhada Curitiba em relação aos centros urbanos mais desenvolvidos do país. Música E se o espírito científico seria o caminho a ser trilhado pela recém-nascida Universidade do Mate, um lugar em especial guarda muitos segredos e preciosidades que demonstram essa trajetória. A Biblioteca de Obras Raras, localizada no setor de Ciências Jurídicas, em pleno prédio histórico da UFPR na Praça Santos Andrade. Música Então, fiquem na função com a gente, porque a partir de agora nós vamos página a página, folha por folha, com o acervo de obras raras da UFPR. Música É, pois é. Muita gente não sabe, mas logo no saguão de entrada do prédio histórico da UFPR mora a Biblioteca de Obras Raras da Universidade, que reúne coleções e exemplares de fazer inveja a qualquer acervo que guarda registros imprescindíveis para o desenvolvimento do conhecimento científico. E justamente para nos guiar pelos caminhos e pelas histórias que essas obras deixam na memória de muitos, é que contamos no programa de hoje com a visita do professor Sérgio Stout Jr., diretor do setor de Ciências Jurídicas da UFPR. Com a gente também o professor Luiz Fernando Lopes Pereira, que é historiador e docente da Faculdade de Direito da Universidade e é responsável pela guarda do acervo de memória e cultura da Faculdade de Direito, que é uma fonte inesgotável de incríveis histórias. Eles vão nos ajudar a encontrar o fio condutor que amarra joias preciosas do conhecimento humano com o percurso de muita gente que passou pelos bancos da Universidade. E a Biblioteca de Obras Raras é o endereço certo para quem quer entender os primeiros passos da nossa UFPR. Essa aqui é a primeira biblioteca da Universidade. Foi aqui que nasceu a Biblioteca da Universidade Federal do Paraná. Essa é uma das bibliotecas mais ricas, se não a mais rica do sul do país, especialmente na área do direito, na área jurídica. É uma biblioteca que é reservada. Claro que os nossos alunos, os nossos professores podem ter acesso, mas tem que ter todo um cuidado aqui para manusear essas obras, para fazer a reserva dessas obras. Hoje, essa biblioteca aqui conta com um acervo grande das obras jurídicas, das obras de direito, também muita coisa sobre literatura, tem obras muito antigas, obras do século XVI, para vocês terem uma ideia, e, claro, muitas obras do século XIX, início do século XX, mas há, de fato, obras muito raras aqui e há obras antigas também, que fazem parte do acervo da biblioteca hoje da Faculdade de Direito, do CIB, do Setor de Ciências Jurídicas, mas, enfim, é um patrimônio de toda a universidade. Um grande patrimônio da universidade que também é o alicerce para a realização de pesquisas. Assim, a própria tese de doutorado do professor Sérgio pôde se tornar uma realidade. E, como você disse, no meu doutorado, eu trabalhei muito aqui dentro dessa biblioteca. Eu trabalhei... a minha área de atuação é na história do direito e eu trabalhei muito aqui utilizando obras do século XVIII e do século XIX, especialmente do século XIX. O meu trabalho foi sobre posse e propriedade e eu trabalhei, basicamente, com como é que esses dois institutos foram importados, foram recepcionados, foram lidos, foram traduzidos aqui no Brasil, pelos nossos autores na época, por autores que eram lidos pelos nossos autores. Então, essa biblioteca aqui eu passei uma parte grande aqui da minha vida como pesquisador, como doutorando, trabalhando aqui com obras, como eu lhe disse, do século, especialmente do século XIX, também ali alguma coisa do século XVIII e início do século XX. Eu trabalhei muito com os conteúdos de direito civil, especialmente da segunda metade do século XIX. Então, trabalhei com muitos doutrinadores, autores do século XIX e praticamente todos eles estão aqui dentro dessa biblioteca. Mas uma obra que eu destaco aqui, que é uma preciosidade que temos aqui também na biblioteca, é uma revista, que é a revista O Direito. É uma revista que começa a circular em 1873 e vai até um pouquinho antes ali do Código Civil de 1916. Ela mostra muito da mudança do direito do final do século XIX, início do século XX. É uma revista que foi publicada de forma ininterrupta e eu trabalhei muito com essa revista, inclusive no meu doutorado. E aqui, como eu havia dito, Gabriel, vocês encontram muitos dos nossos livros, que são os livros de fato aqui, livros raros, né? Você encontra aqui livros do século XVI, século XVII, século XVIII. Há aqui livros que precisam, obviamente, passar por um grande restauro, né? Que é o que eu estava explicando ali para vocês ali embaixo. Mas são obras daí ultra preciosas, aí são obras de fato inestimáveis. Essa é um pouco a nossa biblioteca de obras raras aqui do setor de ciências jurídicas da Universidade Federal do Paraná. Grande parte do repertório das obras está ligado ao universo jurídico, reunindo tratados e também trabalhos que auxiliavam na administração da justiça na então Curitiba sob o poder colonial. O que permite um olhar muito curioso para a história da cidade. Esse é exatamente o caso dos chamados praxistas, que o professor Luiz faz questão de compartilhar em detalhes. Século XVIII aqui, a cidade, que é o período que eu estudo, inclusive, eu estudo a administração da justiça no XVIII aqui em Curitiba, e circulavam de fato aqui pela cidade, pelas fontes que nós temos da Câmara Municipal, algumas obras do que se chamava à época de praxistas. Que não eram exatamente os grandes juristas, era mais ou menos o cara que vai fazer assim um vadimé com alguma coisa assim, reunir algumas compilações jurídicas e alguns códigos comentados, algumas facilitações, alguns modelos, algumas questões para orientar um pouco aqueles que administravam a justiça, mas não eram formados em Coimbra. Porque este é um dado interessante, a América Portuguesa, diferente dos nossos vizinhos aqui da América Espanhola, não tivemos universidades no período colonial. A gente só vai ter faculdade no século XIX, as faculdades de Direito, Medicina, Engenharia, criadas pelo segundo reinado, e depois vai ter, do primeiro reinado ainda, na verdade, e depois vai ter só no século XX a formação das universidades, a nossa é considerada a primeira universidade do Brasil, então é muito tardio. Por isso, a gente não tem pessoas, por exemplo, formadas em Direito, administrando a justiça no século XVIII em Curitiba. Eram pessoas que aprendiam a manejar os instrumentais jurídicos, aprendiam as manhas, aprendiam os caminhos, através dessas obras de praxistas, através da conexão deles com algumas autoridades regeas, como os ouvidores de comarca, mas não eram formados em Direito. Eram pessoas que aprendiam fundamentalmente nessa circulação dessas obras de facilitação. Então, são obras um pouco mais acessíveis, diria assim. Obras que não são exatamente os grandes doutrinadores do século XVIII, que acabam chegando aqui. Facilitavam algumas uniformizações de procedimentos, de ritos. Por exemplo, havia exigência que os processos crimes daquela época, que eram chamados de devassas, tivessem necessariamente 30 testemunhas. É por isso que a gente encontra muito nas fontes desse período, testemunha que vai para a justiça e diz de ouvir dizer. Ele diz de ouvir dizer porque ele tem que preencher o requisito das 30 testemunhas. Mas como é que você vai arrumar 30 testemunhas que viram? Algumas viram, tanto que viu, algumas dizem viu mesmo, viu de testemunhou, e as outras disse de ouvir dizer. Aquele livro que eu separei ali, inclusive, é de 1702. É um livro praxista do comecinho do século XVIII. Há mais de uma dezena, segundo o pessoal do CIB aqui, desses livros do século XVIII, pelo que eu pude dar uma olhada no acervo, a maioria desses chamados praxistas mesmo. Nenhum grande doutrinador, mas muitos praxistas. Para você ter uma ideia, em 1702, que é o ano desse livro, Curitiba pertencia ao espólio de um capitão donatário das Terras do Sul. Ele não estava nem vinculado ao Império Português. Só em 1711 as capitanias do Sul são compradas pela coroa portuguesa por 40 mil réis. E aí são anexadas ao governo da capitania de São Paulo. E aí, formalmente, passam a fazer parte, de fato, uma circularidade mais intensa da administração portuguesa. Por isso que em 21 vem pra cá um ouvidor, um ouvidor pardinho, vai deixar grandes provimentos aqui. A coisa começa a ser um pouco mais intensa a partir dessa conexão. Mas na data desse livro, Curitiba estava sob o governo de um capitão donatário. A gente aprende na escola que as capitanias hereditárias acabaram com a criação do governo geral, mas não é bem assim. Em pleno 18 eu tenho uma capitania hereditária aqui no Sul. Há cópias das ordenações aqui, das pandectas, há textos aqui, de fato, por exemplo, do século XVI, que, claro, merecem um restauro, que devem ser cuidadas com... A gente tem uma necessidade de ter valores, dinheiro, para conseguir, inclusive, implementar os projetos que nós gostaríamos aqui para essa biblioteca. Um restauro de alguns livros que, de fato, são livros que só podem ser manuseados com muito cuidado, com luva, com o acompanhamento das nossas bibliotecárias, do pessoal aqui do CIB, enfim... Mas, como eu disse, é uma riqueza enorme. Agora, da Biblioteca de Obras Raras, a gente dá um pulo para o acervo de memória e cultura da Faculdade de Direito, que guarda preciosidades, como os registros dos primeiros livros adquiridos pela Universidade, a relação de retirada dos exemplares pelos estudantes e, vejam só, a ficha acadêmica de figuras como Dalton Trevisan e Paulo Liminski. Na verdade, hoje aqui é o acervo da memória e cultura da Faculdade de Direito, porque a documentação, a maior parte da documentação que nós temos aqui é da Faculdade de Direito. Mas, como ela foi a faculdade, ou o curso de Direito, um dos cursos fundadores, e sempre esteve aqui no prédio, o único curso que permaneceu aqui no prédio desde o início, parte da documentação geral da Universidade ainda continua sob a guarda aqui da Faculdade de Direito. E, dentre essa documentação, a mais interessante para pesquisa histórica é essa documentação que trata do nosso acervo bibliográfico, que trabalha tanto, de um lado, com a aquisição dos livros, que livros foram adquiridos, como foram adquiridos, foram adquiridos com dispensa da Universidade ou por doação dos fundadores, como o Nilo Cario, que vai doar muitos, Vitor Ferreira e companhia. E, de outro lado, os livros que eram emprestados da nossa biblioteca pelos alunos. E aí é interessante, porque tem não apenas o livro, mas tem o aluno também. Então, por exemplo, se eu for estudar o que se estudava em Direito Penal no começo do século XX aqui em Curitiba, eu consigo perceber olhando essas fichas aqui de retirada dos livros. O mais curioso é essa atração que o Direito conseguia exercer sobre pessoas de outras áreas, como o caso, já citado também, do Dalton, como o caso do Leminski, como o caso de uma professora lá do Departamento de História, a professora Cecília Westphalen, que tem uma importância bastante grande do Departamento de História, ela se formou em Direito aqui também. Homero de Barros, nome da sala lá, da Humanas, se formou em Direito aqui também. Então, enfim, a gente tem várias figuras que não são exatamente do campo jurídico, mas que também transitaram aqui pela faculdade. O Dalton Trevisan, em particular, com um grande sucesso. Foi um excelente aluno, se formou muito bem, ganhou prêmios, inclusive, em algumas disciplinas, o que é bastante surpreendente, né? Embora eu acho que nós tivemos muita sorte em tê-lo muito mais como literato do que como jurista. Eu acho que foi um ganho. Bem, um acervo de obras raras dessa importância e com essas características mostra os primeiros caminhos da então recém-nascida Universidade do Paraná, também chamada de Universidade do Mate. As primeiras aquisições demonstram que as disciplinas naquela época não tinham muitas preocupações com as fronteiras científicas que são mais demarcadas nos dias de hoje. Com certeza. Mas então, você tocou num aspecto que é interessante, que é essa questão do caráter das disciplinas acadêmicas no começo do século XX, que era diferente de hoje. As disciplinas e os cursos eram mais abertos, mais plurais, eles não eram tão fechadinhos em seus quadrados, em suas gavetas, como são hoje em dia. O curso de Direito, por exemplo, era um curso feito junto com o curso de Sociologia, de Ciências Sociais. Pertencia a Sociais Aplicadas, a pessoa aprendia muito de Ciências Sociais e Direito também, junto. Então, havia essa abertura disciplinar um pouco maior, que hoje a gente chama, sei lá, de interdisciplinaridade ou algo assim. Embora, como você destacou no início, tanto fisicamente, essa parte faz parte do prédio original da Universidade, que foi construído, que foi inaugurado em 16, um pouco depois da fundação. O primeiro prédio da Universidade vai ser lá na Acomendadora Araújo, onde fica o Omar Center Shopping. Então, ainda tem ali a placa de que foi a primeira edificação. Dizem, inclusive, que o projeto desse prédio era para ser realizado lá na Visconde de Nácar, entre a Vicente Machado e Acomendadora Araújo, porque era uma terra que era dos ervateiros e a Universidade vai ser financiada pelos ervateiros, mas acabou sendo uma ponta de lança para o crescimento da cidade e para as bandas de cá. Porque o prédio, quando ele foi inaugurado aqui, não tinha nada aqui. Aqui, na frente, a Santos Andrade era um terreno baldio, chegou a ser um depósito de lixo, inclusive, e antes de ser um aterro e virar depósito de lixo, era até aqui que vinha o Olho d'água que hoje está ali no passeio público. Esse Olho d'água vinha até a Santos Andrade. Eles fizeram um aterro, aí vira largado aqui e esse prédio era o fim da cidade. A cidade acabava, a Curitiba acabava que era o fim do mundo aqui. Para lá, não tinha absolutamente nada. A cidade vai crescer um pouco aqui para João Galberto, que tinha os casarões dos ervateiros, enfim, em direção a Rodoferroviária, em direção a Praça Osório, em direção ao Largo da Ordem, que era a parte mais histórica, mais antiga da cidade e era isso. Não tinha mais muita coisa quando da criação da universidade, o que é impressionante, porque Curitiba era muito acanhada para conseguir enfrentar um desafio desses de construir uma universidade, a primeira do Brasil. A Universidade do Paraná vai ser uma empreitada de fato surpreendente. Uma aposta muito interessante. Aliás, se apostava muito na educação nesse começo do século. A primeira Conferência Nacional de Educação do Brasil foi feita aqui em Curitiba também, nos anos 20. Então, a educação estava muito no foco nesse começo do século. Parece que se via com bons olhos a educação naqueles tempos. O acervo aqui é um acervo inestimável. É um acervo que, de fato, são pouquíssimas as bibliotecas no mundo. Não estou falando no Brasil apenas. No Brasil, você tem, no máximo, quatro ou cinco bibliotecas como essa. Talvez na USP, talvez no Senado, talvez na Faculdade de Direito do Recife. Mas uma biblioteca com esse acervo, com essa raridade, são poucas as bibliotecas no mundo que você encontra. É, de fato, um tesouro da Universidade Federal do Paraná, dos curitibanos, dos paranaenses. E vocês? O que acharam da nossa jornada de hoje pelos segredos do acervo de obras raras da UFPR? Diz aqui para a gente nos comentários. O Estado da Arte vai ficando por aqui e até a próxima. Música